Fala pessoal, tudo bem, sejam bem-vindos ao canal, aqui você terá acesso às últimas notícias do mundo dos famosos. Um time de famosos como Alex Escobar, Renata Ceribelli e Emanuele Araújo, conferiu nesta quinta-feira, 29, a inauguração de Frida Kahlo, uma biografia imersiva, exposição sobre a vida da artista mexicana Frida Kahlo, que rodou o mundo. Entre os convidados estavam o ator Marcos Pitombo e o namorado, o diretor de marketing e a Sera Mercadora, que posaram juntos no primeiro evento oficial do casal. Outro casalzão que também esteve por lá foi Ágata Moreira e Rodrigo Simas. Na última terça-feira, 27, o ator de 41 anos compartilhou um clique ao lado do namorado nas redes sociais. Sempre é tempo de agradecer e sonhar, disse Pitombo. O casal comemorou os 41 anos do ator em meados de junho, no show do Jota Quest, em Porto Alegre, que comemorou os 25 anos da banda. Então galera deixe nos comentários sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal, obrigada pela audiência, tchau até a próxima.